Você me deixou na saudade No pagode Cheguei quando o dia arranhou Você tá negando o calor E não procurou entender Tem nada a ver Será que vai valer a pena? Tá faltando eu e você Tô com saudade desse vai e vem Tô com saudade desse teu carinho Chega de tempo e vem pra cá, meu bem Me faz as pazes com o teu benzinho Tô com saudade desse vai e vem Tô com saudade desse teu carinho Chega de tempo e vem pra cá, meu bem Me faz as pazes com o teu benzinho Você me deixou na saudade Tô com saudade desse teu carinho Chega de tempo e vem pra cá, meu bem Me faz as pazes com o teu benzinho Tô com saudade desse vai e vem Tô com saudade desse teu carinho Chega de tempo e vem pra cá, meu bem Chega de tempo e vem pra cá, meu bem E faz as pazes com o teu benzinho Tô com saudade desse vai e vem Tô com saudade desse teu carinho Chega de tempo e vem pra cá, meu bem